Oi gente, eu sou a Mari, eu sou a Thay e eu tenho uma coisa pra confessar. Ai meu Deus, o que? Eu sou muito cagona pra jogo de terror. Ah é? E o que a gente vai jogar hoje então? A gente vai jogar Five Nights at Freddy's 4. Porque eu não joguei nenhum. Eu joguei o 1, mas na época do Baixaki, faz muito tempo atrás, eu não lembro nem o que tem que fazer nos comandos do teclado pra ter uma ideia. Mas eu lembro que eu subestimei o jogo, fui dessa... Ah, fala sério, esse negócio é uma trouxa, tá com medo? E daí eu passei vergonha em rede mundial de computadores, no caso. Espero que hoje seja diferente, porque agora eu sou uma mulher crescida tão... Digo, bora? Quem começa? Ih, peraí, para o ímpar. Peraí, não é essa amiga. Vai, tô deixando você escolher, para o ímpar. Ímpar. Tá bom. 1, 2, 3 e pá. É melhor de 3? Melhor de 3. Lógico. 1, 2, 3 e pá. Vamos lá. Pera, tá. Pá. Você começa. Quem teve a ideia desse processo? Gente, eu tô totalmente diferente do que eu tinha jogado. Cuidado, eu sou chorar. Mas se fosse em pixel art, eu tenho que estar mais tranquilo. Ok, só porque eu falei que se fosse em pixel art, eu estava mais tranquilo? Não vai ser. Ah! Não, desculpa. Eu só soltei a lanterna e ele fez tudo isso. Olha ali, cara! E agora? O que eu tô fazendo? E agora eu vou sair daqui? A gente não anda? Não. Não. O que que aconteceu? Ah, eu não quero jogar isso. Essa tipografia parece a do Nightwish, que é uma banda que eu gosto muito. Parece mesmo. Ah, não é pra ficar só na porta, viu? Tem que ficar cuidando das duas portas. Igual no primeiro que você tinha várias câmeras pra cuidar. Ah, eu não quero sair daqui. Obrigação bem de dentro da casa. Time! Ah, que coisa! Filha da mãe! Ih! Calma! Calma, calma. Ele tá aí. Ele tá aqui ou não tá não? Tá com vocês, tem um bichinho dele aí. Ai meu Deus, socorro, socorro. Ai, essa busca vai ficar do Tênis. Esse aí é cinco noites até a festa, talvez lá na pizzaria. Mas como é que ele chegou, Fala? Eu não sei. Que mentira. Nossa, eu tenho, acho que o braço aqui. Desculpa. Não, não foi tu viu não, cadeira mesmo. Tem que amar essa bagunça aqui, ó. Ai, senhor. Se fosse meu filho, não vai ficar brincando de terror aí antes de arrumar um quarto não. Só que eu peguei a chinela já. Ó, agora começa a ficar... Ai. Primeiro dia foi. Você toca aí. Nossa, nunca nenhuma criança que está indo para o colégio, né? Aê, caramba, vou para a aula. Isso aí. Ai meu Deus, criança chega no colégio aqui, ó. Chega na sala, finalmente dorme. Ai meu Deus, eu tô te vendo aqui boneco. Mas fala assim, pixel art até que tá mais tranquilo. Ai gente, não. E agora? Agora a gente chora, né? Pera, como é que eu tinha que colocar a madilha? Vou colocar pra baixo, aí você muda de... Não, não muda mais nada. Too bad, viu? Tinha que ter colocado o tal do plus trap. Tá, night show. Agora a gente vai ler, pode jogar talvez. Meu Deus, too bad. Não é, amiga? É assim que funciona. Então não tem que fazer uma noite mais difícil que a outra. Olha, entendi. Agora continua mesmo. Eu acho que aquilo ia ajudar a gente. Sabe o que acontece, né? Se não desmafagafar todos os mafagafinhos. Isso, vai falando isso. Não vai ter uma boa desmafagafizadora. Desmafagafigadora. Foi o que eu disse. Exatamente isso que eu disse. Acabei de ensinar a testes. Aprendi rápido, né? Claro. Fora que, imagina como é que não tá a calça desse menino de arrastar tanto nesse carpê. Tá como, já? Carpê! Chegando no momento, né? No momento do gameplay aqui. Carpê! Cadê o dicionário marianês? Votação aqui embaixo nos comentários. Como é que você chama esse negócio aí no chão? Todo mundo chama de carpê, mas se alguém quiser ajudar a Thaís... E fingir que fala, o que que você fala? Carpete! Se quiser fingir que fala carpete... É que eu fui alfabetizada na França, amiga. Você não sabia disso. Ah, tá na França. Eu uso abajur. Se fosse um temudo, até faria sentido, mas não é um temudo. É temudo sim. Não é temudo, Mari. Carpete. Carpete. Abajur. Bonjour. Abajur. Eu não uso a lâmpada. Eu não assino lâmpada na casa iluminária. Eu assino abajur. Porque na casa tem carpete, tem carpê. E você não come still holding off. Então... Come still holding off. Still holding off. É bom, vai falando, mas... Que eu to aqui no automático já, que eu acendei a lanterna abrindo e fechando a porta. Agora ninguém me segura. Mas como é que tava aqui e não tava ali antes? Mas gente... Última. A última? Última. Então vai você aí. Última. Será que continua a Donate 2? Acho assim. Então é uma noite 2. Muito bem. Vai logo pra porta, Mari! Ô, ô, ô. Sou mãe, hein? Não posso morrer de coração já. Vou deixar a minha filha ou a irmã? Ai, gente, que horror. Eu te vi aí, seu desgracento. E ela tava com um bolo de aniversário, hein? Ai, obrigada, fofo. Lembra do meu aniversário. Já pensou se ela aparecesse na porta ao invés de dar um berro e enfia-se o bolo com a vela acesa na sua cara? Ai, sem vela acesa, mas um bolo na cara eu ia gostar. Sempre quis participar do passo, vai, passa. Nossa, sem vela acertada na cara. Nossa, sem vela acertada na cara. Pânico. Imagina. No cabelo, né? Exato. O pessoal fica na cara, pega assim. Olha lá, olha lá! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu não sei. Ai, fofinho. Aham. Eu gosto. Tá, agora volta porque as outras portas devem estar... Mas assim... Né? Meu Deus do céu. Então a gente terminou por aqui. Se vocês quiserem que a gente jogue mais Five Nights at Freddy's ou algum outro de terror que não seja qual. Algum outro de terror? Aí, vocês avisam nós que eu tô meio surda aqui. Ele tá berrando. Tá bom? Tá bom. Aproveita agora, respira fundo com nós que faz o quê? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Ah, o Funko pode se inscrever também, por favor. Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo que a gente vai fazer, que vai ter vídeo todo dia. Tá bom? E também a página do Facebook, você falou? Sim. A página do Facebook, você falou? Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.